Divisão com mais de um número na chave. Como resolver? Temos aqui dois exemplos para você aprender. No nosso primeiro exemplo, nós temos 14.413 dividido por 71. Então, o que nós podemos fazer aqui? Se nós pegarmos dois algarismos aqui do dividendo, que no caso formam o número 14, 14 dividido por 71. 14 é menor que 71. Então, lá na tabuada do 71, quem vezes o 71 se aproxima do 14? O zero. Por quê? Porque se eu colocar 1, 1 vezes 71, é 71, passa de 14. Então, não posso pegar o 14. Eu vou pegar três algarismos formando o número 144. Então, já segura essa dica. Se eu tenho aqui dois algarismos formando aqui o número 71 e você pegar dois algarismos e esse número formado pelos dois algarismos for menor que o número que está aqui na chave, você vai pegar três algarismos e assim por diante, até ter um número maior do que o número que está aqui na chave. Agora, pegando três algarismos, eu tenho o número 144. 144. 144 dividido por 71 dá quanto? Lá na tabuada do 71, quem vezes o 71 se aproxima do 144? O 2. 2 vezes 71 é quanto? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7 é 14. Então, 144 menos 14, resta 2. Tem o resto 2, porém, eu tenho dois números aqui ainda no nosso dividendo. Então, eu vou descer este 1. E aqui, mais uma regrinha. Descer um número, tem que dividir. 21 dividido por 71 dá 0. Por quê? Lá na tabuada do 71, quem vezes 71 se aproxima do 21? O 0. 0 vezes 71 é 0. 21 menos 0, resto 21. Muito cuidado. Por quê? Porque algumas pessoas fazem assim, desce 1. 21. 21 não consigo dividir por 71? Vou descer o 3. E aí, ficou errado. 213 dividido por 71 dá 13, mas aí ficaria 23. Então, o resultado seria errado, ok? Então, 21 dividido por 71 é 0. 0 vezes 71 é 0. 21 menos 0, 21. Desço 3. Agora sim, 213 dividido por 71. Lá na tabuada do 71, quem vezes 71 se aproxima do 213? Vamos ver aqui o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 71, 213. Para 213, resto 0. Então, 14.413 dividido por 71 é 203. E vamos para mais um exemplo? Parecido com essa estrutura aqui para você aprender e acertar sempre. 73.440 dividido por 360. Aqui eu tenho uma dica. Percebam que eu tenho um 0 aqui no divisor e um 0 no dividendo. Então, para facilitar a conta, nós podemos simplificar dividindo tanto o divisor quanto o dividendo por 10. Ao dividir por 10, esse 0 some. Ao dividir por 10, esse 0 some. Mas a regra é básica que, olha, eu tenho um 0 no divisor e um 0 no dividendo, eu posso simplificar. E agora eu tenho, então, 7.344 dividido por 36. Como eu tenho aqui dois algarismos formando o número 36, eu vou pegar aqui dois algarismos. Olha, 73. 73 é maior que 36. Então, ok. Lá na tabuada do 36, quem vezes o 36 se aproxima aqui do 73? Será que é possível colocar o 2? 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Foi possível 73 menos 72. Resto 1. Tenho dois números aqui. Desço um deles, que no caso é o 4. 14 dividido por 36. Lembra da regra? Desceu um número, tem que dividir. 14 dividido por 36 dá 0. 0 vezes 36 é 0. 14 menos 0, resto 14. Desço o 4. 144 dividido por 36, 4. Vamos testar o 4. Por quê? Porque 4 vezes 6 é 24. Vão 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 144 menos 144, resto 0. Então, 73.440 dividido por 360 vai ser igual a... Ah, professora, mas você simplificou o 0. Dá no mesmo? 7.344 dividido por 36, 204. Se não tivéssemos cortado o 0, daria o mesmo resultado. E aí, você gostou dessa aula? Aprendeu com ela? Se sim, já deixa aí o seu like. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Compartilhe essa aula para que mais pessoas aprendam com ela. E visite o meu site que está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos comigo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau. 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 Tchau.